Inclusive, muitas das vezes, brasileiros, eu já encontrei brasileiros que têm um foco só em pensar ah, não, eu vou alcançar nativos, eu vou alcançar nativos. Fica com isso. E acaba se focando tanto em querer alcançar nativos que você, na verdade, acaba perdendo pessoas que, daqui a uns anos, vão ser consideradas nativas. Porque o filho de um brasileiro que nasce na França, é criado na França, ele é considerado francês. Quando você vê, por exemplo, o time de jogadores da França, você acha que o pai de todos, os pais todos daqueles jogadores são todos franceses de olhos azuis, nascidos na Europa, caucasianos. Não, mas... A maioria são... Os pais da maioria daqueles jogadores são imigrantes, são pessoas de outros países, mas eles são franceses. Quer dizer que você não vai alcançar... Ah, não, porque ele não é um francês puro. Ou seja, você está sendo racista. Não, totalmente. O francês... Você quer alcançar nativos? Você quer alcançar franceses? Comece pelas crianças, comece pelos seus filhos, que são aqui enraizados na cultura e são justamente pessoas que vão abrir portas para alcançar, aí sim, nativos europeus, caucasianos, brancos, olhos azuis, o que seja. Mas, assim, se você for olhar e você se prender a dizer Ah, não, mas essa igreja... Ah, esse irmão não é realmente missionário de nativos. Eu já ouvi muito isso. Ah, vocês trabalham com igrejas, mas não é de nativo. Na verdade, se você for falar com os filhos dos brasileiros ou qualquer raça que seja, você vai ter que falar em francês, porque nas escolas eles falam só francês e na igreja a maioria dos filhos dos irmãos fala só francês. E, às vezes, os pais pediam ajuda a mim. Por quê? Porque eu sabia explicar na linguagem da criança, sabia explicar de acordo com o que eu sei o que ela aprendeu na escola. Então, eu tinha um argumento para poder ensinar e dar uma resposta satisfatória. Ou seja, isso complementava. Mas por quê? Porque havia necessidade, pode ser a igreja brasileira, a igreja espanhola, a igreja africana, tem a mesma necessidade de cuidar dos filhos, porque eles são, sim, franceses também, são franceses nativos também. Engraçado que uma vez eu encontrei uma irmã que era casada com um francês, e ela disse, ah, não, mas eu sou casada com um francês de verdade. tchau. Tchau. Obrigado.